Outras matérias. Obedecendo a resolução número 6 de 2007, que regularmente o pagamento de diária a servidores e vereadores, coloco para a deliberação do plenário o pedido de pagamento de diária ao vereador Ariel Moreira, referente a uma visita ao INCRA, em Belo Horizonte, acompanhando a senhora prefeita para tratar de assunto de interesse do município. Pela ordem, senhor presidente. Palavra do vereador Ariel Moreira. Queria justificar esse pedido de diária. Na verdade, eu já fui, foi no dia 28, na quinta-feira. Como não teve, eu não sabia, a prefeita não sabia ainda se ela ia fazer essa viagem, na terça-feira eu não coloquei essa diária em discussão aqui. Então, com a autorização do presidente e com o aval dos vereadores em uma posterior reunião, eu fui à Belo Horizonte, no INCRA, a tratar de assuntos sobre o perímetro urbano do Sobradinho. Diária em discussão. Diária em votação. Então, quem estiver de acordo, permaneça como está ou que se manifeste. Diária aprovada por unanimidade. Diária em votação. 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 Diária em votação.